Padre José Weber, Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente, Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida. Que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida plenamente.